E aí, rapaziada, ó Tio Lua aqui Gente aqui, ó Aqui, ó Canal de Bertioga Já saiu uns peixinhos, ó Os peixinhos Os robalhinhos, as espadas As petara E é isso, vamos que vamos Agora a maré começou a puxar muito Deu uma paradinha, mas daqui a pouco Já volta de novo E vamos que vamos Atividade, fala aí, Tio Lua É, não, é assim mesmo, os carinhas assim mesmo Né? Aí, ó Ali, ó Olha lá, olha o tamanho da vestarona E aqui, ó Ó, ó, ó Ó, o Marinha tomando água Vamos que vamos Ó, 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 ó Ó, o Marinha tomando água Ó, Tren Mais um Do Brasil Ó, vai embora O traqueiro Ó, só lá Deu uma puxada, mano Se inscreva lá no nosso canal Pescaria, aventura e alto mar e rios Duda Pesca Procurar Duda Pesca Vocês já acham lá Se inscreva lá Dá um likezinho aí A gente vai estar sempre mostrando os pontos legais Né? E é isso Vamos que vamos A gente vai estar sempre mostrando os pontos legais A gente vai estar sempre mostrando os pontos legais A gente vai estar sempre mostrando os pontos legais A gente vai estar sempre mostrando os pontos legais A gente vai estar sempre mostrando os pontos legais A gente vai estar sempre mostrando os pontos legais